Na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara de Vereadores aconteceu uma sessão extraordinária. Na verdade é uma audiência pública de transparência, ou seja, de prestação de contas. As prestações de contas que estão sendo apresentadas é do segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2021. Está sendo apresentado as prestações de contas por conta do contador da Prefeitura, Sérgio Murilo. Então, esses 22 milhões, exatamente essa é a diferença. O que eu estou querendo dizer com isso? É que uma audiência pública dessa aqui é importante que os vereadores entendam esses demonstrativos. Por bem daqueles que eles se representam aqui, que é a sociedade que está lá fora, que vota no vereador e escolhe para poder ele representá-lo, ele fiscalizar os recursos. Presente aqui o Martinho Urbano, que é secretário de Finanças, além de secretários e vereadores que estão acompanhando essa prestação de contas. Conversamos aqui com o vice-prefeito Juscelino da Fazendinha, que falou desse papel de transparência que está sendo feito pela Prefeitura de Coruatá. Como é de praxe, quadrimestralmente a gente tem a realização dessas prestações de contas para mostrar para a população de Coruatá como está aplicado os recursos que vêm destinados para o município. Então, nesse momento, está sendo realizada essa grande participação de várias autoridades aqui, o público também participando. E a gente agradece a presença do público. E eu parabenizo o prefeito Luiz Amorvelar Filho por estar proporcionando, que é um direito, um dever, mas está sendo cumprido. Um ato de transparência? Um ato de transparência, para poder deixar a população à paz de tudo que está acontecendo. Além do secretário de Finanças, está presente também o secretário de Educação, o comandante da Polícia de Coruatá. E também vereadores da base de situação e da oposição acompanharam essa audiência pública de prestação de contas do município, aqui na Câmara de Vereadores. Secretário, uma audiência pública de muita importância, que na verdade é uma espécie de transparência, não com tudo, com a questão dos valores, das verbas da Prefeitura. O motivo qual dessas audiências é fundamental, é a questão da transparência. É atendimento das diretrizes pertinentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e da nossa Constituição Federal. E dessa forma, o nosso prefeito está de parabéns por estar trazendo essas informações até a Câmara Municipal para disponibilizar a toda a sociedade coruataense.